O que é a questão da Palestina? O que é o projeto de colonização do território palestino por parte de Israel? Então, a degradação da condição de vida dos palestinos é o resultado direto desse processo. A ideia da criação de dois Estados parece cada vez mais remota e cada vez mais você tem uma situação que tem todas as semelhanças com uma situação de apartheid. Ou seja, uma população sem direito nenhum, que não é desejada, que é confinada em alguns territórios. Uma população com todos os direitos, que obviamente tem acesso aos recursos de todos os territórios, inclusive do território ocupado. E populações intermediárias com alguns direitos, mais ou menos direitos, que vão criando um gradiente de direitos e não direitos entre a população ocupada e a população privilegiada do país ocupante. Então, acho que no caso da Palestina, efetivamente, o que vemos é o colapso. Eu acho que se existe um elemento comum nos países árabes em crise hoje, é o colapso de um arranjo político. No caso da Palestina, é o colapso do projeto nacional palestino. E diante da vitória geopolítica do projeto colonial israelense. Nos outros países árabes, Egito, Líbia, Iraque e Síria, você tem um processo mais complexo, que é o colapso do Estado nacionalista autoritário árabe. Esse Estado nacionalista autoritário árabe passa por uma longa crise. A invasão americana do Iraque é um golpe fatal no mito da força desse Estado. E a mobilização civil anti-autoritária que acontece na chamada Primavera Árabe, na Tunísia, no Egito, na Líbia, na Síria, etc., que vai suscitar, com exceção da Tunísia, respostas de restauração da ordem autoritária, seja por via militar, seja por via de golpes de Estado, seja por via de repressão, ela vai acelerar o processo de desagregação desse Estado. Então, o que vemos, por exemplo, na Líbia, na Síria, no próprio Iraque, é o colapso da ordem estatal, uma situação de guerra civil, e a incapacidade de produção de um modelo político inclusivo que dê conta das demandas, das diversas demandas da sociedade. Então, existem questões prementes em todos esses países que, simplesmente, o modelo político não dá conta, e escolhe privilegiar parte da sociedade em detrimento de outra parte da sociedade. No caso do Egito, você não teve o colapso, mas você teve uma restauração autoritária extremamente brutal, extremamente brutal, que, obviamente, não resolve nenhum dos problemas estruturais que levou à crise do modelo autoritário em primeiro lugar. No caso do Iêmen, segue o modelo da Síria e do Líbano, do Líbano, não, desculpa, da Líbia, que é o colapso do Estado, situação de guerra civil. E, claro, quando você tem uma situação de guerra civil, você tem interferência estrangeira. Isso é clássico, isso é básico, porque as partes que estão em guerra precisam de dinheiro e arma. logo, elas têm que pedir apadrinhamento fora, e esses padrinhos vão, obviamente, apadrinhar de acordo com seus interesses na região em questão. Então, o drama contemporâneo desses países, todos os países que se citou são países do Oriente Médio Árabe, é, basicamente, o colapso dessa ordem do Estado autoritário nacionalista árabe. e o não surgimento, na grande maioria dos países, de uma ordem alternativa, ou seja, de um Estado inclusivo, com outra configuração, mesmo continuando com o nacionalismo árabe, mas o nacionalismo árabe inclusivo, ou aberto, ou liberal, ou o que seja. As divisões sociais mobilizadas ou desencadeadas por essas crises, elas ainda não encontraram um modelo político que permita que elas resolvam suas diferenças politicamente, e não militarmente ou paramilitarmente.